CDN, seu bairro, nossa cidade. Descarte irregular de lixo, sujeira por toda parte, mau cheiro e córregos poluídos. Este é o cenário que mais se repete no Jardim Peri Alto. O lixo chega até o muro da Unidade Básica de Saúde do Jardim Peri, bairro vizinho. Na Praça Santa Cruz, encontramos, além de lixo residencial, restos de móveis despejados sobre a grama. Além de suja, a praça está com um mato alto, que chega a ultrapassar a altura dos bancos. Os brinquedos estão deteriorados. Na praça também há uma quadra de esportes, as traves do campo e as grades protetoras estão quebradas. Em época de chuva, a sujeira entope o esgoto. Esse morador está acostumado a limpar a tubulação. Ele sabe que o trabalho é arriscado, mas afirma que não dá para esperar o poder público, senão a água invade sua casa. No bairro, há várias ocupações irregulares. Alguns barracos correm risco de desabar. Receber uma carta é tarefa difícil para os moradores do Jardim Peri Alto. Há pelo menos cinco ruas com o nome Dr. Araújo Castro. Além disso, o número das casas não segue nenhuma ordem. O que está a minha carta é? O que é que a honra é?' O que é que a mensagem é resetada? Obrigado.